Sou vó, parece que sou um veão, não é assim? E quando você para de peças, o que é que você acha, tio? Aqui com o ilhinho, o homem dos lábios, cor de rosa, agora já não muito cor de rosa, porque vieram uns invejosos aí, que vieram, tabelaram os lábios, a uma parte preta, e a tendência disso aqui é de fechar isso tudo aqui, ficar preto, mas eu como sei que quando Deus da beleza deu, não vai acontecer mais nada aí, ok? Dizer que estou de volta aos vídeos, para quem estava com saudades, dizer que o coelhinho está aqui de volta por um período, não hei de postar muitos vídeos no Facebook, porque me limitaram o tempo dos vídeos no Facebook, tem que ter um minuto no máximo, então hei de postar uma parte e dizer que é me seguirem no YouTube, meu nome é Coelhinho Mose, e subscrever para passar a ter notificações dos meus vídeos, escrever Coelhinho Mose, e também podem me seguir no meu Instagram, que é o Coelhinho Oficial, não Coelhinho com H, Coelhinho sem H, está bem? Então, muito obrigado aqui pela preferência do canal, e dizer que eu vos amo muito, antes de dizer que vos amo, amo também o Cota Tchalão, que é o meu Cota Oficial, e o Cota Costâncio, e eu sou o filho mais novo de Aniceto, o menino Web Music, ele sabe disso aí, que eu lhe amo tanto, ok? Assunto Maranzas! Assunto Maranzas de Bilene! Sabe? Eu sou uma pessoa parcial, primeiro, eu quero vos dizer o seguinte, eu conheço a Jenny, é uma pessoa daqui das Matolas, da Precapital, como diz meu amigo Lloyd, da Precapital, ela vive aqui na Precapital, e ela não tem problemas de dinheiro, isso aí eu posso vos garantir, problemas de dinheiro ela não tem, mas sabe, há pessoas que, num dia, de repente, tem azar, acidente, acidente, é uma coisa que a gente não consegue premeditar, mas, eu acho, na minha opinião, que, a Jenny, e aquelas carapitanas que estavam com ela atrás, não sei quem é aquela moça que lhe partiram o rabo, não sei quem é aquela moça que choraram aquele saco dela todo completo, eu acho que podiam ter evitado as coisas, podiam ter evitado, era uma questão só de sair daqui de Maputo, irem a Bilene, chegarem, bateram umas cervejinhas, tomarem um banhozito na praia, comerem, beberem, passaram o final de semana, depois irem, não precisava subir em moto, começaram a, drem, 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 vocês não são mulatos, vocês não são mulatos, deixe os mulatos fazerem isso aí, porque não está te vali, sapá, vão se alijar vocês, eu estou com pena, daquela menina, aquelas carapitanas, não sei qual é o nome dela, aquela ali, nunca lhe viu, só conheço Jenny ali, mas aquelas carapitanas que estavam ali atrás, ela sozinha mesmo, mesmo, se entregou, em coisas que, ei, ela não pode conseguir resolver, resultado, rasparam aquilo tudo ali, a zaga o zaga, e dizer, fatá, 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 essa hora, a bunda dela, está fazendo, ahhh, doutora, ahhh, é melhor, começarem, meninas, comecem a saber, o que vocês fazem, quando saem, sair não é mal, sair não é mal, sair, o problema, já é começar a fazer coisas, que estão fora do vosso alcance, Jenny está tudo bem, ela tem umas tensões, aquela gaja vive bem, mas Jenny, desde quando você anda de moto, desde quando anda de moto, Jenny, 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 na escarapitana, na chana, na chila, na saco, aquela escarapitana, que estava ali atrás, aquela ali, lhe xengaram, está a ver, resultado de coisas, de amizade, logo xenga, ainda, deixa ela sentar atrás, banca ali atrás, lhe dencularam, aquela moto, bateu uma cena assim, guaba, dencularam, ela ui, 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 todo o rabo dela, ficou assim raspado, hum, pivita, como diz aquela senhora, estão voando, eia, sabe, sabe, nós em Moçambique, somos terríveis, procuramos coisas, que não existem, gostamos de coisas, que as vezes, tem, quando vai essa bilhene, você pensa que os brancos, são malucos, de subir a moto atrás, e ir um profissional, lhes conduzir, você querer conduzir, que ele vai, bateu o farolho de um prado, ui, apesar de que não é problema, para Jenny, tentar com aquela menina ali, Jenny, hum, te amo muito, se quiser diminuir, o teu peso aí, para mim é 8407, 31294, e dizer que, eu estou muito enlinado, com, com um moçambicano, no geral, estou entendendo, eu não gosto de falar, a partir de agora, eu quero agir, aquele país vizinho, lá do outro lado, que eu prefiro, não falar aqui o nome, qualquer artista, que eles trouxerem, para Moçambique, e eu saber do show, estão entendendo, nós somos irmãos, nós somos irmãos, como vocês dizem, mas, a hermandade, somos aqui, que mostramos aqui, vocês nunca mostram nada disso, e segundo, se nós formos irmãos de verdade, somos de padrastos diferentes, tá bem, nós não somos irmãos nada, e, a partir de agora, qualquer show, que forem trazer aqui, eu saber, eu vou sabotar, vou estar lá, para sabotar, fiquem a saber disso aí, e se quiserem trazer, algum processo, qualquer coisa de ano, tragam, me procurem, me matem, me batam, façam o que vocês quiserem, mas, a partir de hoje, meu artista, vai cantar em paz aqui, daquele país ali, estou a dizer, nenhum artista, vai cantar em paz, nós não recebemos migalha, sabemos que nós temos, nós sabemos que nós somos, por isso, aqui, vocês, MPN, não banham nada, são os vacabundos, são os vacabundos, são os vacabundos, Obrigado.